Bom pessoal, agora a gente vai falar sobre essa grande questão que é eu tenho um ciclo fisiológico noturno, eu sempre funcionei melhor de noite, eu nasci já grudado na lua, nasci que nem vampiro, o sol queima minha pele, certo? O que mais que você quer botar aí na nossa história? Eu tenho certeza absoluta que eu nasci para funcionar de noite. Eu sou muito inteligente, eu só consigo estudar de noite, meu processo criativo é todo de noite, o que mais que a gente quer botar nessa conta? De manhã eu sou uma lesma, uma mula, não funciona, cara. Você é ótimo, só arde os meus olhos, ok? Bom, então assim, é possível existir vampiros aéu védicos? É, desde que... Tem menos gente, não gosto de gente, esse aqui é tuniano, ok? Desde que você nasça, você tenha o teu acne funcionando adequado, você tenha fome, ok? Desde que você tenha os seus dados sendo restituídos, teu corpo está restituído. E desde que você tenha uma evacuação adequada, você pode dormir 0 horas do dia, você pode dormir 50 horas do dia, você pode fazer o que você quiser, fica à vontade, desde que você consiga passar nessa prova dos 9. Falar que esse buraco da agulha não são muitos que passam, não, ok? A pessoa fala assim, ah, eu sou mais saudável de noite. Aí você senta e vai conversar com a pessoa e vê, checa o acne dela, uma bosta. Você checa o processo de evacuação dela, nem bosta está, melhor se tivesse, entendeu? Você checa a olheira dela e fala, não, eu sempre tive olheira, isso daí é de família, genético. Aí você fala, ok, esse é um pseudo-vampiro, certo? Para você ser um drácula, gente, você tem que ser charmoso no teu drácula, entendeu? Você tem que ser bonitão enquanto o drácula. Seu cocô tem que ser espetacular. Então, se você dorme um minuto por noite, ou se você dorme dez horas por noite, o Ayurveda não vai avaliar quantos minutos você vai estar dormindo. Ele vai estar avaliando a performance que ele renderizou durante aquele processo. E qual é a performance que a gente colocou? Você tem que acordar descansado, você tem que acordar rejuvenescido, você tem que acordar bem disposto, no sentido de com energia, e você tem que acordar de bom humor, certo? Se você vai dormir todo dia, quatro, sei lá, meio-dia, que seja, seis da manhã, vamos pegar um exemplo que é mais fácil, e acorda todo dia, quatro da tarde, todo dia você acorda, quatro da tarde você fala, boa tarde, sol! E você está lá, e você sai de capoeira, de aú, da cama, você já chega, senta na privada, já sai o cocô, ok? Você já vai gingando para a vida, e, cara, a tua Ayurveda está com capoeira sinistra ali, capoeira que é bom não cai, se um dia ele cai também, ok? Só que esse perimbau, no geral, ele vai estar meio desafinado. Tem muita gente que acha que é saudável, e independente se está acordando quatro da tarde ou quatro da manhã, você passa o avaliação ayurvédica nele, pã, 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 sabe? Tipo um monte de... Não passou na prova, ok? Então, do ponto de vista de natureza humana, pode ser que você tenha sido um drácula em alguma encarnação, e você nessa acordou com um biorritmo noturno, mas, do ponto de vista básico da sociedade, isso não é verdade, ok? A gente pode pegar o nosso martelo ayurvédico, bum! É errado a gente considerar que a gente deve aceitar que uma parte grande da sociedade funciona melhor de noite. Por quê? Porque o humano tem uma regra. A gente já conversou lá na sessão de Orita, certo? A gente aqui está numa sessão, sei lá, 3, 4 do capítulo 1, e a gente já passou por um ponto central, é importante vocês entenderem por que que no Ashwini a gente costura as coisas. Porque quando vem uma pergunta, eu posso voltar, 3, 2, 1, aqui a resposta para você. Na sessão 1, falamos sobre o Rita, então, antes da gente começar a falar de qualquer coisa, a gente disse que existe uma ordem cósmica no universo, etc. E essa ordem implica que, a não ser que seja exceção da regra, a regra é o corpo humano, enquanto o mamífero, ele é de um. Ah, mas gato é noturno. Você é gato? Você está cuidando da saúde do teu gato? A gente está falando para o teu gato dormir durante a noite, ficar acordado durante o dia? Não. A gente não está dizendo que todo mamífero é de um. Mas a gente está fazendo uma afirmação forte aqui. A espécie humana, ela é melhor projetada para atingir o seu clímax de ideal de saúde, sendo de um. Isso quer dizer que é impossível você ser saudável dormindo durante o dia e acordando durante a noite? Impossível não é. Ok? Mas na perspectiva do Ayurveda, a questão é a seguinte. Se você quer viver lá aqueles 120 anos, ok? Ou 108, que seja. Dos 60 até lá, que você vai estar na fase vata da vida. Você quer estar com todas as tuas articulações funcionando, todos os teus sentidos funcionando, todos os teus cocôs e órgãos funcionando. Como que você faz para alcançar essa longevidade? Ah, mas por que eu quero viver tanto, etc? Porque tem uns puros chatos, porque a gente entende que a quarta fase da vida é para a gente se dedicar ao nosso desenvolvimento espiritual. Ah, mas eu não quero. Ok. Se não quer, não quer. Para a pessoa que está buscando um grau de saúde que ajude ele a ter sustentação de longevidade e vitalidade para se desenvolver espiritualmente, o Ayurveda é o conhecimento desenvolvido para tanto. Mas essa frase não foi falando todo mundo tem que seguir isso, todo mundo tem que querer isso. A primeira frase do Ayurveda, do ponto de vista mais assim, do capítulo 1, é Ayurkama, aquele que deseja ter essa vida longeva, saudável. Que nem lá no Ayurveda a primeira palavra é Agni, e isso tem bastante importante. No Ayurveda a primeira palavra é um desejo por uma longevidade saudável. Para quê? Para se desenvolver espiritualmente. Quer dizer que as outras pessoas não podem? Não, pode. Mas, quer dizer que as outras pessoas não vão ter um resultado minimamente aceitável? É aquela história assim, ah, mas eu tenho um tio que come bacon todo dia de noite, acorda tomando cerveja, dorme fumando cigarro e emitei uma saúde de ferro. Ok. Você faz o mesmo e dá o mesmo resultado? Então, isso não é um exemplo válido social. Do ponto de vista de exceções da regra, se ele é um Drácula, está tudo certo. Ok? Mas o que é mais importante a gente pegar dessa questão é o seguinte, aí agora vamos, digamos, jogar o globo lá no chão de Ploft. Meu mundo caiu. Todos nós, na perspectiva do Ayurveda, somos seres noturnos das quatro da madrugada. A balada ayurvédica, todo mundo deve, digamos assim, se propor a vivenciar quatro, cinco, seis da manhã. Então, nesse sentido, por mais que não era isso que a pessoa estivesse querendo escutar, a gente deve estar todo mundo acordado relativamente no horário vato da madrugada, porque dormir no horário vato da madrugada, a mente está muito instável. Então, a pessoa estava querendo dizer uma da manhã, onze da noite, certo? Só que a gente deu um olé! E aí, a ideia é o seguinte, do ponto de vista ideal, todo mundo deveria vivenciar a alta madrugada, porque nesse horário tem menos pressão atmosférica na tua cabeça, e você fazer prática espiritual é muito mais fácil. Então, meditar quatro, cinco da manhã, se o sol está nascendo, supõe, às seis, é o ideal de todo mundo ayurvédico. O ayurvédico, gente, é ancestral, porque o ayurvédico indiano, hoje em dia, muitas vezes, hoje em dia, está jantando oito, nove da noite, e não dormia às onze. Certo? A gente tem que tomar muito cuidado com o ayurvédico que a gente está falando. O ayurvédico da Índia, de hoje em dia, não necessariamente é esse ayurvédico, e o ayurvédico ancestral que a gente está, digamos assim, alucinando aqui. Barbarizando, Tchê. Certo? Porque se vocês forem ver, a maior parte dos links que vocês forem ler na internet vão dizer que você tem que jantar, e que você tem que dormir às dez da noite. E tudo bem que isso daqui é uma afirmação bastante cabulosa, mas a gente já está aqui na turma oito do Ashwini, já dá para começar a soltar umas balas de canhão no YouTube já. Certo? Do ponto de vista básico, assim, de um ayurvédico ideal, a gente está indo dormir com as galinhas uma hora, uma hora e meia, depois do sol se pôr. Por quê? Porque é o horário cafa, da noite. E porque esse horário cafa, dentro da parte cafa do dia, tem uma capacidade de restituição muito mais super poderosa cafão, o poderoso cafão do ayurvédico, está ali, seis e meia, sete da noite, Eu não sei se vocês ainda conhecem essa trilha sonora. Teve a versão mixada. Essa é das quatro da manhã, entendeu? Não é das oito da noite. A versão original, lá da década de... não sei quando, que era o poderoso cafão, quando está tocando essa trilha sonora para a gente dormir, não é porque é você ao bem. É porque a natureza, nesse momento, tem a capacidade de te nutrir com dez toneladas. Qualquer outro horário, ah, mas eu durmo de seis às oito da manhã, é horário cafa também. Está pintado de sol esse horário cafa. não está pintado de lua. Então, a gente, nos livros de Ayurveda, tem muito essa ideia do tipo assim, seis da manhã, às dez da manhã, e seis da noite, às dez da noite, é horário cafa. Mentira! Do ponto de vista mais específico, seis da manhã, às dez da manhã, é um horário cafa dentro do sol. Seis da manhã, seis da noite, às dez da noite, é um horário cafa dentro da lua. Já são completamente diferentes. Totalmente diferentes. Ainda que tenham um horário cafa em comum. E assim vai. Certo? Para o pita e para o vado. Bom, então, do ponto de vista do Ayurveda, essa é a verdade do que a gente está estudando aqui nesse curso. Porém, agora é tipo, ah, mas não fala isso! Nossa, eu estava tão tranquilo na minha cabeça até aqui. Do ponto de vista do diórdio, que é quem, digamos assim, consegue passar um pente fino nessas questões, se a pessoa tem no mapa dela principalmente o Marte e o Vênus lá pela casa quatro do mapa dela, a lua muitas vezes também vai dar isso. Essa pessoa, ela vai precisar de alguma forma vivenciar um pouco mais à noite do que a média das pessoas. Isso significa que talvez ela, às vezes, vai ficar um pouco mais acordada de noite. Mas não porque ela, tem o quê? Porque ela sente que a noite, ela precisa se relacionar com a noite, ou ela vai acordar mais de madrugada. Então, existem pessoas que são mais notívagas, mas não são mais noturnas, no sentido de que tem pessoas que precisam se relacionar mais com as estrelas do que outras pessoas. Ok? Então, pessoas que principalmente têm o Kudya, o Marte, e o Shukra, muito fortes na metade noturna do mapa, aí eu não vou entrar tanto na questão matemática da coisa, elas vão ter uma necessidade de ser mais lobisomem. Mas não quer dizer que elas vão estar todo dia de lobisomem. É só quando a lua cheia vem. Ok? Essas pessoas, muitas vezes, na lua cheia, vão precisar pegar uma bicicleta e sair andando no meio da madrugada. E está tudo certo. Certo? Mas isso não é 30 dias por mês. Isso é aqui e ali, quando essa energética é mais, digamos assim, não tão humana, mas isso, não estou querendo xingar a pessoa de lobisomem, mas estou botando uma energética na coisa. Essa energética, às vezes, precisa se manifestar. Ela não deve ser entendida necessariamente como patológica. Até porque dentro do Ayurveda, você não deve, digamos assim, dormir todo dia. Tem cada uma, né? Da mesma forma como a gente faz jejum de comida, a gente faz jejum de sono no Ayurveda também. Mas esses jejum não aparecem tanto nos livros, eu sei, mas de vez em quando, você passar a noite inteira acordado, principalmente em lua cheia, que isso acontece com mais frequência, ajuda o teu sistema a ter outras vivências. De vez em quando, o teu corpo passar uma lua nova, toda acordada, isso tem dias na cultura védica para você virar a noite. Depois tem como desvirar a noite também, mas isso já é tema de uma outra conversa. Certo? Como é que eu tiro a virada da viagem da Índia e etc. Respondido? Atenção. 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 Atenção.